Vou me hospedar nessa casa premium. Vou dar uma olhadinha na casa. Vou ficar nesse quarto aqui. Pronto, me hospedei. Fiquei com fome, então vou comer alguma coisa. Vou comer pizza com coca. Terminei de comer e estou lendo esse livro super soft. Cansei de ler livro, vou ver televisão. Nossa, que programa top. Gente, só agora que eu vi que essa casa tem piscina, então vou lá. Bora nadar. A menina saiu do jogo. Vamos para o outro hotel então. Gente, achei esse hotel super lindo. Olha isso, gente. Esse quarto é perfeito. Vou ficar nele. Vou pegar alguma coisa para comer. Pronto, já peguei o suficiente. Até agora não tem ninguém na casa. Ah, Fih, gente, o PC não funciona. Vou na jacuzzi. Meu Deus, gente, socorro. Me descobriram. Corre! Deu ruim, gente. Vou embora daqui. Atendimento péssimo. Zero estrelas. Ué, que muzeca é essa? Alguém está dando festa aqui. Já achei um hotel. Pronto, já estacionei meu carro. Tem gente na casa. Vai ser difícil entrar sem cerveja aqui. Tchau, gente. Estou ouvindo passos. Vou ver um quarto para eu me hospedar. Esse é pequeno demais. Vamos ver aqui em cima. Tem uma menina no quarto, meu Deus. Ela está vindo? Ela me viu. E agora? Será que vou ser banida? Façam suas apostas. Acho que já dá para ir. Vou ver lá em cima. Vou feicar nesse quarto mesmo. Vou mexer no celular. Gente, vou no banheiro agora. Pronto, já tomei banho. Agora vou dormir, gente. Gente, já vou embora do hotel. Começou a chover bem agora. Obrigada por assistir até o final. Deixem o like e se inscrevam se forem novos no canal. Tchau, gente.